Fala pessoal, bem-vindo ao canal Esmaga Botão, eu sou o Kusuki e hoje estou trazendo para vocês mais uma dica de Final Fantasy 7, que é o remake do Final Fantasy para PSP, e hoje vou mostrar para vocês como conseguir o limite de Tom Barry aqui no jogo, beleza? Ele é conseguido em missões, tem alguns requisitos, primeiro você tem que achar ele em uma missão, e depois a missão para desbloquear o limite fica disponível, beleza? Então, primeiro vamos fazer a missão onde a gente vai encontrar ele, que é na missão M6, a primeira M1, e a gente vai vir nessa aqui, M5, beleza? Vou mostrar para vocês onde está a localização dele, e assim que você matar ele e concluir a missão, não pode esquecer isso, você tem que concluir a missão, ele vai ficar disponível para... Aí a missão dele vai ficar disponível, e assim que você matar ele lá, o limite dele vai ficar disponível para você utilizar, beleza? Vocês vão vir aqui, o inimigo da missão está ali, você vai vir aqui pela direita, pode subir tudo aqui, uma dica é passar bem próximo aqui da parede, que os inimigos não te encontram, beleza? Aqui ele é bem tranquilo, essa missão é bem fácil, eu já estou forte para caramba também, beleza, assim que você terminar, eliminar ele aqui, você pode concluir a missão, não esqueça, você não pode sair da missão, você tem que concluir a missão, também nem faz sentido, né, velho? Você já está aqui para concluir a missão, se você sair daqui, você vai perder todo o progresso que você tem que estar fazendo, né? Beleza, após concluir essa missão, vai liberar uma nova missão aqui, que vai ser a M10 Tomberry Crest, é a M10-2, você tem que concluir tudo aqui, e nessa última missão aqui, você vai pegar aí o Tomberry's Knife Que vai ser o Limit do Tomberry Que é bem roubado, viu? É, vamos até lá então Vou passar direto, então eu tenho que ficar olhando o mapa, que eu... Eu me perco pra caramba nisso aqui Se eu passei direto... Ah, e o Limit... tem o... o Magic Pot também Que... ele libera o Limit, só que ele apareceu aqui, eu dei mole Porque você tem que... ele tem o Limit dele, eu vou mostrar depois como... Como faço a pegar o Limit dele Se você já estiver vindo, dependendo de quando você já estiver vindo, é só olhar aí na playlist de Final Fantasy Crisis Core aí Que você vai achar o Limit dele, beleza? Aqui é só finalizar Tomberry Assim que você finalizar, você vai liberar o Limit dele, beleza? Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esqueçam de deixar o seu like e seguir o canal Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até a próxima